E esta música é para picar a todos os Paulos de Arada! E liguei para o Paulinho que traga a mulherada Para a gente cantar e beber e dançar até madrugada O Paulo é um bom parceiro, em toda a parra faz falta O baile já começou, o Paulo não chegou para animar a malta O baile já começou, o Paulo não chegou para animar a malta A Maria já cá está, o Zé está cá também Mas com a festa está bonita, não sabe se o Paulo vem A Maria já cá está, o Zé está cá também Não sabe se o Paulo vem, tu sabe se o Paulo vem A Maria já cá está, o Zé está cá também Brindo eu e brindas tu, mas algo está a faltar É o nosso amigo Paulo, para anedotas contar Enquanto o Paulo não chega, consegue a festa o garrapão A noite é uma criança, toda a gente canta e dança este refrão A Maria já cá está, o Zé está cá também A Maria já cá está, o Zé está cá também Não sabe se o Paulo vem, não sabe se o Paulo vem A Maria já cá está, o Zé está cá também A Maria já cá está, o Zé está cá também A Maria já cá está, o Zé está cá também Mas com a festa está, o Zé está cá também Não sabe se o Paulo vem, tu sabe se o Paulo vem A Maria já cá está, o Zé está cá também E é essa! E é essa!